Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal! E hoje nós vamos mostrar pra você como é muito fácil você fazer um laço boutique invertido, tá? Pra decorar aí o cabelo da molecada, da meninada, ou decorar aquilo que você desejar. Então, vamos lá, os materiais necessários. Você vai precisar de fita de cetim ou gorgurão, 60 cm, na cor desejada. Vai precisar do isqueiro pra selar os pontos pra não desfiar. Vai precisar de agulha, tá? Com a linha, pra nós alinharmos, tesoura, manta acrílica e a pistola de cola quente e também alfinetes, tá? E se você gostou desse alfineteiro, dá uma olhadinha no canal que tem um vídeo ensinando a fazer ele. Então, vamos ao que interessa. E se você for querer fazer este detalhe aqui, ó, tá? Esse espolhadinho aqui, aí você vai precisar de três pedaços mais de fita de 12 cm. Então, somando 60 cm, mais três de 12, ou seja, 80 cm é o suficiente pra você fazer este laço, tá? Então, vamos lá, passo a passo? O primeiro passo, você vai selar as pontas com isqueiro. Feito isso, você vai dobrar ela ao meio, tá? Marcando bem aqui, pra fazer essa marca. E marcando também aqui, ó, no meio, assim. Pra ficar a marquinha. Nós vamos precisar dessas marcas pra centralizar o laço, tá? Feito isso, você vem, abre a fita toda, tá? Aí você vai vir agora, tá? Com a fita assim e vai fazer o seguinte. Você vai pegar essa ponta assim e vai dobrar assim. Mesmo processo do laço botique que tem aqui no canal também, já assinando. Aí você pega a linha daqui com a daqui e centraliza aqui, certo? Vem com o alfinete e prende. Agora aqui você vai fazer o seguinte com essa ponta. Vem e faz assim. Centralizando também as linhas, as marcas, tá? Prende com o alfinete. Vai ficar assim, um oito. E aí você vai vir, dobrar aqui e marcar aqui também. Aqui. Você vai vir com essa marcazinha aqui que você fez. O laço botique você faz assim. Esse você vai pegar agora e vai virar assim, ó. Tá? Virou aqui, alinhou a linha, a marquinha. Prende com o alfinete. Faz isso dos dois lados. Tá? Vai ficar assim, tá? Agora você vem com a agulha e a linha e vai alinhavar aqui no meio, tá? Feito isso, você tira todos os alfinetes. E agora você puxa pra franzir o laço. E dá duas voltas pra arrematar lá atrás. Aí. Aí. E vai ficar assim, tá? Não tem importância essa linha ser de outra cor, porque ela vai ficar escondida. Agora você vem com aqueles três pedacinhos de 12 centímetros que eu falei no início. E vamos cortar as pontinhas dele assim e selar com fogo. Feito as pontinhas nas três partes. Você agora vai dobrar ao meio pra nós marcarmos o centro e vincar pra ficar aquela marcação, tá? Assim. As três. Agora você vai colocar uma sobre a outra. E no meio você vai dar um ponto bem, bem discreto. Só um pontinho mesmo que é pra poder... Não aperta, folgadinho, pra nós podermos girar. Você vai entender por quê. Feito isso, ele tem que ficar bem folgado que é pra ele girar, fazer esse movimento, entendeu? Aí você vai posicionar assim. Deixa uma reta de baixo. Aí depois que tá reta, você pega as outras duas e faz um X. Sendo que essas pontas, elas têm que estar aqui, ó. Tá batendo aqui assim. Desse posição. Ok? Aí você agora vai alinhavar o meio delas. Tá? Agora, depois de alinhavar, você vem e puxa. Pra fazer este. Dá uma ou duas voltas e arremata atrás também. E ficou assim. Agora você vem com esse, sobrepõe aqui em cima e alinhava também. Dá uns pontos prendendo o de cima com o de baixo. Tá? E também dá duas voltas pra prender. E o nosso laço está pronto. Agora é só decorar e finalizar. Agora, pra finalizar, você vem com o pedacinho que sobrou. No caso, eu comprei um metro, né? E aqui, ó. Você pode fazer isso. Se você não tiver a fita fininha pra fazer. Tá? Aí você vem aqui ao meio. Sela. E dobra no meio. Aqui, ó. Tá? E aí nós vamos finalizar. Vem com a cola quente. Cola aqui em cima. Um pouquinho de cola. Você vem. No caso, eu vou usar, vou aplicar o bico de pato. Mas você pode aplicar na tiara, na meinha, se for bebê. E aí, tá pronto o laço, tá? Vou finalizar aqui pra vocês. Aqui, ó. Passei a fita por dentro do bico de pato. Colei aqui em cima. Não tem problema, porque agora a gente vem com a manta e cola aqui em cima pra cobrir isso aqui. E aqui, ó. Duas carreirinhas de oito e vou cortar de quatro em quatro. Então, agora a gente vem e cola aqui pra dar um retoque. E aí, ó. E aí, ó. Lembrando que é importante que quando você terminar, você vim e limpar todos os resíduos de cola quente que fica, tá? Pra não ficar um trabalho sujo. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe. Não deixe de se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!